Música Bem, o programa OGS por Religião está aqui, nesse lugar maravilhoso, de muita calma, de muita paz. Estamos num templo Hare Krishna, Hare Krishnas que muitas pessoas têm muitas dúvidas, como eles vivem, como eles comem, o que eles comem, a quem realmente eles adoram, a quantos deuses adoram, se eles acreditam em Deus. E hoje nós viemos aqui para tirar essa dúvida e eu estou tendo o prazer de ser recebida pela nossa querida Contes. Obrigada Contes por nos receber aqui. É um prazer receber você e a todos, porque a gente acaba entrando na casa de todos, né? E poder falar sobre Krishna, falar um pouco de a gente. Primeiro eu queria que você me dissesse o nome do templo. Olha, nós chamamos de templo Hare Krishna, como nós somos conhecidos, porque nós somos, na verdade, a ISCOM, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, tá? Que foi fundada por sua divina graça, Shila Prabhupada. Perfeito. Quantos templos vocês têm pelo mundo, mais ou menos? Nossa, a gente tem templo em praticamente todos os países ocidentais. Nem dá para contar assim. E a gente tem templos urbanos, como esse, a gente tem centros culturais e a gente tem templos rurais e ecovilas. No Brasil, inclusive, a gente tem toda essa mistura. Então vamos começar a tirar as dúvidas que as pessoas têm sobre o Hare Krishna. Como é para se tornar um Krishna? Krishna, você tem um período que você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar? Por exemplo, eu decidi ser Krishna. O que eu tenho que fazer? Sim, olha, para se tornar um devoto de Krishna, basta ter o coração aberto. E o pessoal costuma brincar que tem que gostar de festa e de comida, porque a gente está sempre nessa alegria. Mas para ser um praticante de Bhaktioga, buscar esse caminho de autorealização, a gente costuma dizer que a gente precisa, ao longo do tempo, desenvolver quatro qualidades humanas que vão nos facilitar a buscar essa transcendência, que seria limpeza, misericórdia, não violência e a questão da veracidade. Então a gente faz isso através de quatro princípios que a gente tenta seguir. E o quinto, que é o mais importante, que está aqui dentro do rosário. Posso te mostrar? Claro. Então nós temos essa bolsinha, o pessoal vê o Hare Krishna com essa bolsinha na rua, se preocupa. Nós temos, e cada um tem de um jeito, uma espécie de rosário. Não importa o tamanho, tá? Esse meu é grande porque foi um presente que veio do meu mestre, quando ele estava na Índia. Mas pode ser menorzinho, mas todos eles têm 108 contas, tá? O segredo é só esse. Ele é feito a partir daquela plantinha que está ali no altar, que é feito em sacante também, tá? Como é o nome dessa planta? Tula-se. Tula-se. É, também tem toda uma história sobre ela. Então a ideia é que a gente possa meditar, integrar a partir disso, ó. Então a mão aqui e a gente bota esse dedinho que a gente sempre põe na cabeça e tudo por lá de fora. Então quando você vê o Hare Krishna na rua assim, é a meditação. Certo. E é uma meditação bem tranquila. A gente faz cada volta, aí eu faço uma volta inteira, 108 contas, aí eu puxo uma cordinha. São 16 voltas por dia. Dá mais ou menos uma hora e meia, duas horas de meditação. Então vocês fazem uma vez ao dia? Não, não necessariamente. Eu gosto de fazer tudo pela manhã, mas você tem o dia inteiro para fazer as suas 16 voltas, para ser o Hare Krishna. Mas isso que eu estou perguntando, é obrigatório que você faça uma vez ao dia? Sim. Se você quer se tornar um devoto, quer receber a iniciação como nós recebemos, a gente tem duas iniciações. Tem a primeira, que é quando você aceita o seu mestre, você escolhe dentro dos mestres que existem, escolhe o seu e se abriga nele. Então ele vai escolher para você um nome que te ajude a pensar em Krishna. A ideia sempre é essa. Então, por exemplo, eu me chamo Kunti. Kunti é o nome da tia de Krishna, a mãe desse guerreiro, Arjuna, para quem Krishna falou essa nossa escritura. Certo. E aí depois, continuando nesse caminho, eu posso receber uma segunda iniciação que me permite ser uma sacerdotisa e entrar no altar. Então, se você me permite falar, você pode pegar de novo o terço? Posso. Você pode pegá-lo também, se você quiser, tá? Depois, nós vamos passando pela quinta religião que tem o mesmo formato de um rosário. Quer dizer, a católica, os muçulmanos, os judeus, os Hare Krishnas e matrizes africanas. A gente só não tem um crucifixo, porque não é uma religião cristã, mas a gente tem uma representação de Deus aqui. Então, a gente canta assim, o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Passa para outra conta. Vem até essa. Quando chega aqui, a gente volta. A gente não passa. Aí faz de novo, já é uma segunda volta. Entendeu? Entendi. E aí, se você não consegue fazer tudo, você tem um dia inteiro para fazer. A ideia é que você concentre e tenha sempre... A ideia é vida simples e pensamento elevado. Então, é pensar em Deus. Sim. E quando a gente fala esse mantra, ele traz uma tranquilidade, ele traz uma paz. Limpar a mente. Ok. Tá? Me diz uma coisa, Conti. Como é a alimentação de vocês? Normal? Sim. Olha, eu costumo dizer, porque tudo depende do ângulo de quem está falando, do ponto de vista. Então, eu digo que ela é muito tranquila. Os Hare Krishna consomem tudo. A gente só não consome quatro coisas. A gente não consome carnes, aves, peixes e ovos. Tirando essas quatro coisas, e aí as pessoas ficam assustadas porque acham que isso é tudo. Nós comemos de tudo. Cereais, verduras, legumes, frutas. E a nossa dieta não é vegana, né? Que é o que está na moda agora. Nós temos uma dieta lacto-vegetariana. Então, a gente consome do animal, da vaca, que é um animal extremamente importante na filosofia Hare Krishna, né? A gente consome os lácteos, o leite, o iogurte, a manteiga. A gente faz muita coisa com a manteiga, especialmente a manteiga clarificada, né? Então, a gente consome isso. E é a nossa proteína também, né? Então, com isso, a gente faz preparações deliciosas. A gente faz uma infinidade. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente não precisa da matança de animais. A gente pode ser, como a gente fala, a rinça. É contra a matança, né? O animal, a gente pode se alimentar muito bem e ficar super saudável, e ficar até gordinha, como eu estou, sem precisar comer carne, aves, peixes e ovos. A gente se alimenta com tudo. A gente faz bolo. A gente faz todas as preparações sem levar essas... Você já experimentou alguma coisa, né? Já, já experimentei a coxinha de jaca. E vou dizer que eu falo para vocês. É muito bom. Nunca imaginei, mas é muito bom. E vocês têm algum dia da semana que vocês guardam para vocês? Olha, a gente não tem um dia especial assim, de dia da semana. A gente segue um calendário lunar. Então, todas as nossas festividades e as nossas celebrações são lunares. Por exemplo, amanhã, que é o 11º dia da lua cheia e da lua nova, em que a gente faz um jejum de grãos. Então, a gente come todos os outros alimentos ou alguns que podem fazem jejum até meio-dia ou fazem jejum de 24 horas. Aí, na disponibilidade de cada um, né? Você sempre tem hábito de brincar comigo. Eu sempre falo da questão da saúde do corpo. Exatamente por isso. Por exemplo, eu tenho problema de coração. Então, eu não posso fazer jejum porque eu tomo medicação para pressão. E você não pode ficar muito tempo sem alimentação. Eu costumo dizer que a Contes tem uma frase que eu gosto muito particularmente. Que nós precisamos cuidar deste corpo que ora a nossa alma e o nosso espírito habita. E eu gosto muito. E foi isso que ela está se referindo. Porque já é a segunda citação que eu vejo sobre o corpo. O primeiro foi no nosso lar, no filme, aonde o André Luiz foi levado depois da morte para um lugar porque ele teria sido considerado por um suicídio, quando não foi. Mas o suicídio qual foi? Ele não cuidou do corpo durante a vida, apesar de ser médico. Então, quando a Contes sempre fala nas nossas lives sobre cuidar do corpo que ora a nossa alma e o nosso espírito habita, sempre me remete a essa lembrança e vou contar um segredo a vocês. Desde que eu descobri isso tudo, eu agora faço meu check-up, estou em dia, eu e o meu médico, nós somos assim, olha, amigos de infância. E está dando tudo certo, graças a Deus. Kunti, Hare Krishna, a gente já conhece a história, até porque, pelo nome da própria religião. Mas vocês cultuam outros deuses. Nós temos até alguns que a gente vê aqui. Quais são os principais, Seriana? Na verdade, a gente não cultua deuses. Os Hare Krishna, nós somos monoteístas. uma das quatro grandes escolas monoteístas da Índia. Então, a gente fala de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Agora, por que você vê as representações? Isso é que é interessante. Porque, como nós, nesses corpos materiais, sujeitos a uma série de influências, e nessa era em especial que a gente está vivendo, que a gente chama na filosofia de Kali Yuga, que é uma era de desavenças mesmo, de pouca inteligência, de que as pessoas não são voltadas, em sua maioria, para a espiritualidade, a gente precisaria de uma representação que nos ajudasse a estabelecer essa relação de novo com Deus. Então, essas imagens foram autorizadas. Na verdade, a gente não chama imagens, a gente chama de deidades. Então, são representações divinas. Por exemplo, essa imagem negra, linda, com esse sorriso, é a Jaganata, é o senhor do universo. É uma representação de Krishna em êxtase, de alegria, de misericórdia. Então, é a ligação com Deus. Com Deus. E aqui é a última encarnação de Krishna no planeta há mais de 500 anos, que veio sobre a forma de um devoto, de Chaitanya Mahaprabhu, para distribuir essa misericórdia do cantar do Mahamantra. Como a nossa qualificação é muito ruim, então, qual é o Yagna dessa era? O que a gente precisa fazer? É cantar Hare Krishna. Por isso que a gente é conhecido com esse nome, que é o que a gente faz. Canta Hare Krishna. Então, você guarda um pouquinho, porque nós vamos a um intervalo e nós vamos voltar para você contar essa história para a gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto